Primeiro destaque, pessoal, que nós vamos trazer aqui no Papo Antagonista de hoje é o retorno do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que retomou hoje ao comando do Distrito Federal depois de uma decisão que saiu ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, então fazendo com que Ibanez retomasse esse comando do Distrito Federal. O que foi que Ibanez disse? Ele prestou uma... Vamos lembrar aqui que ontem a gente trouxe essa informação, e Ibanez conversou, inclusive, ao vivo aqui no Papo com a nossa repórter, a Vanessa de Pelt, falou que ia retomar hoje, então, o comando do Distrito Federal, disse ainda que ia prestar uma entrevista coletiva, disse que não tem mágoas do que aconteceu, falou que seu afastamento era necessário por conta dos ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro, disse que não tem mágoas desse afastamento que aconteceu, mas disse ainda que o que aconteceu com as forças de segurança do Distrito Federal foi um apagão geral, foi o que disse Ibanez Rocha. Vamos separar esse... A gente separou um trecho dessa entrevista coletiva para vocês no momento em que Ibanez Rocha disse que as forças de segurança do Distrito Federal sofreram um apagão geral. Vamos ver. O que aconteceu no 8 de janeiro, na minha visão, foi um apagão geral. Você querer culpar alguém por aquele momento... Eu, por exemplo, recebi mensagens do secretário de segurança que estava no cargo, Fernando, dizendo que as coisas estavam extremamente tranquilas, transmitindo uma mensagem de tranquilidade. A polícia militar estava lá a postos. Eu acho que houve um apagão geral. No Supremo Tribunal Federal, talvez não, porque lá eles tinham poucos seguranças. Mas o Palácio do Planalto, que tem um batalhão à sua disposição, houve um relaxamento total. A Força Nacional também não atuou. Nós tivemos um apagão geral na segurança do Distrito Federal. Falando ao lado da vice-governadora Celina Leão, que foi governadora em exercício nesse período de mais de 60 dias que Ibanez ficou afastado do cargo. Falando, então, desse apagão... Vamos chamar nosso time para a tela aqui? Pode chegar, gente. Já está aí aparecendo o Wilson Lima e também Carlos Graeb, para a gente debater um pouco mais essa fala do Ibanez. Relatando esse apagão, disse que o secretário de segurança que estava na época no cargo falou para ele que não via nenhum problema ali, não tinha recebido nenhuma informação de problema, de que tudo transcorria de forma normal e que não tinha como saber de fato o que estava acontecendo, que esses ônibus estavam chegando. E ele disse que até o dia 6 de janeiro não se tinha essa informação da chegada desses ônibus aqui para o Distrito Federal. Foi Ibanez Rocha, então, se colocando e se posicionando diante dos ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro. Graeb, quero começar contigo. Muito boa noite, seja bem-vindo. Queria que você fizesse uma análise dessa fala do Ibanez Rocha hoje, nessa entrevista coletiva que ele concedeu, esclarecendo o seu ponto de vista, a sua visão diante dos fatos que ocorreram no dia 8 de janeiro. Graeb, boa noite, bem-vindo. Oi, Kenzo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite, pessoal do chat. Tudo bom? Olha só, fiz o elogio do Ibanez Rocha ontem. Repito esse elogio, ele encarou com serenidade o afastamento, reconheceu que era necessário fazer sentido, porque um governador de exercício que tinha a sua força de segurança investigada, obviamente, ficaria sob suspeita de poder interferir na investigação, sumir com documentos e tudo mais. Ótimo, até aí tudo bem. Já não gosto do caminho que o Ibanez começa a tomar agora. Essa ideia do apagão geral é aquele clássico, vamos distribuir para todos a responsabilidade, porque assim nós não a distribuímos para ninguém. Essa estratégia de tornar apenas os vândalos que depredaram lá os prédios da praça responsáveis pelo que aconteceu. Nenhum político que estivesse por trás disso, insuflando o movimento, nenhuma autoridade pública do próprio Distrito Federal, que tem a responsabilidade primária por zelar por aqueles espaços. então é uma tentativa, eu não sei, eu acho que eu não enxergo outra palavra para usar, uma tentativa covarde de isentar todas as autoridades de qualquer responsabilidade por aquele despropósito, aquela insanidade. essa ideia do apagão, ah, é uma coisa que, sabe, acontece, acontece e tá bom, e daí o país explode. Aconteceu e tudo bem? Ele quer dividir, ele fala, ah, a Força Nacional não entrou em ação. Cabe ao Distrito Federal requerer o emprego da Força Nacional de Segurança. Todas as iniciativas, todas as iniciativas importantes de segurança estavam nas mãos do Distrito Federal. Há indícios de que o governador ibanês não recebeu as informações necessárias. Talvez tenha recebido um quadro cor-de-rosa do que estava acontecendo e prestes a acontecer. Mas, querer dizer que ninguém na hierarquia abaixo dele pode ser responsabilizado ou tem uma responsabilidade igual a de outras instâncias de segurança que não eram prioritariamente e primariamente encarregadas de fazer a segurança naquelas circunstâncias, isso já é demais. Então, assim, acho que o ibanês segurou numa boa. Agora, vejo com muita preocupação essa estratégia de tentar apagar a responsabilidade da classe política e a responsabilidade gerencial, vai, administrativa das autoridades. Isso aí não pode prevalecer. Isso aí é malandragem. Ele não pode dizer assim, ah, teve um apagão, sabe, gente? Puxa, que triste aconteceu. E foi tudo responsabilidade dos malucos que foram lá quebrar. Não, aí não. Graieb, a gente já vai repercutir uma outra fala, inclusive, do ibanês também. Wilson, muito boa noite, seja bem-vindo. Quero te ouvir sobre essa fala do ibanês Rocha, falando dessa questão do apagão, né? Diz que houve um apagão de todas as forças de segurança daqui do Distrito Federal e de que não se tinha relatos de que esses ataques aconteceriam, de que essas caravanas estavam se direcionando pelas rodovias e chegando ao Distrito Federal, né? Wilson, quero te ouvir. Boa noite. Boa noite, Kenzo. Boa noite, Graieb. Boa noite para o nosso chat, que nos acompanha nesse momento. Olha, eu estou com um documento aqui, porque conta... Eu estou com um documento aqui que foi um ofício que o Flávio Dino encaminhou para o ibanês Rocha no dia 7 de janeiro de 2023. Na véspera. Na véspera. Às 19 horas e 58 minutos. O Dino manda o seguinte documento para o senhor ibanês Rocha. Com os cordiais cumprimentos, reportamos, blá, 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 e tá, tá, tá. Segundo o relatado, o referido movimento, já fazendo referência ao QG lá do Exército, o referido movimento teria a intenção de promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e, possivelmente, de outros órgãos como o Supremo Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral. Neste contexto, considerando a necessidade de preservar a ordem pública, sugerimos à vossa excelência, a vossa excelência ibanês Rocha, a atuação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, no sentido de bloquear a circulação de ônibus, de turismo no perímetro compreendido entre a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes, nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Ou seja, gente, desculpa, né? Vamos parar com essa palhaçada, né? Você recebe uma comunicação e você diz, ah, não, houve um apagão? Enquanto a outra, né? Não dá para acreditar num negócio desse. É como o Greb falou, ele falou muito bem. Eu acho que até o momento, o Ibanez Rocha tinha mandado, teve uma atuação perfeita nesse processo. não enfrentou o Alexandre de Moraes, não afrontou a justiça, escutou caladinho, ficou ali na dele, observando os fatos, entendeu um primeiro afastamento naquele primeiro momento histórico, na madrugada de 8 para 9. Agora, agora, hoje, sabe, em março, quase três meses depois do episódio, ele vim com essa justificativa de que houve um apagão geral? Não, né? Não houve apagão. Houve leniência. Houve responsabilidade. Sabe? É o mínimo que se pode falar de uma situação dessa. Não há, de novo, quando há prevenção, não acontece esse tipo de coisa. E todo mundo estava aguardando. Todo mundo sabia do que ia acontecer. Enfim, eu vou fazer uma comparação que ela pode parecer um pouco esdrúxula, mas vocês vão entender no final. Não dá para comparar uma situação dessa, eu acho que o Baner está tentando tirar o dele da reta, como, por exemplo, o que aconteceu na Boatquiz, por exemplo, que ali, se você for ver, era um episódio inédito, não tinha uma... existia toda uma irresponsabilidade de contexto, mas, naquele momento, não se aguardava que acontecesse aquela tragédia. Houve uma série de fatos que se desencadearam e aconteceu aquilo. Agora, o Ibanez vinha dizer que houve um apagão geral que não sabia de nada ou que houve um... sabe? Que subestimaram as ações. Gente, desculpa, você tem um monte de gente na frente do QG do Exército pedindo intervenção militar, pedindo fim das eleições, pedindo um monte de maluquice e você não vai ficar de olhos atentos àquilo? Se você... Gente, isso aqui, olha essa imagem aí. Olha essa imagem aí. Tem dez policiais para conter uma multidão. Sabe? O cara me fala de apagão. Tinha mensagem circulando nas redes nos dias anteriores, durante a semana inteira tinha um zum, zum, zum. Então, assim, ao invés de lidar com a hipótese de que nada aconteceria, eles tinham a obrigação de encarar com uma possibilidade concreta a realização de um movimento hostil, como diz o ofício que você trouxe, né? Se não acontecesse, maravilhoso. Mas aconteceu, e olha o prejuízo material, político, moral, que isso causou o país, né? É isso. É uma repercussão internacional também muito grande quando tudo isso aconteceu, né? Inclusive, Graeb e Wilson, durante essa entrevista coletiva também, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi questionado sobre a relação dele com Anderson Torres. Vamos lembrar, Anderson Torres foi ministro da Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro e depois assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Então, quando esses ataques aconteceram, Anderson Torres era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal que tinha viajado e tinha deixado o seu vice ali, o segundo no escalão da Secretaria de Segurança Pública como o secretário em exercício para tomar à frente todas essas todas essas repercussões que estavam acontecendo porque elas, como vocês bem lembraram, inclusive aqui, esses atos não aconteceram de um dia para a noite, né? A gente viu isso e toda a imprensa, todo mundo noticiou as manifestações que aconteciam em frente ao QG do Exército, depois essas manifestações foram ganhando corpo, houve uma convocação maior também de outros atores que participaram, vândalos, na verdade, que já entraram e fizeram isso, está aí as imagens inclusive depois mostrando os ataques que aconteceram às sedes dos três poderes, mas ele falou sobre essa relação com Anderson Torres e tentou isentar Anderson Torres da responsabilidade. Vamos ver o que disse Banês Rocha também nessa entrevista coletiva de hoje, nesse trecho em que ele se refere a Anderson Torres. O que aconteceu no 8 de janeiro é uma coisa imprevisível. Até o dia 6 de janeiro, quem acompanhou aqueles atos, a gente não tinha nenhuma perspectiva de que iria acontecer aquilo no 8 de janeiro. Os ônibus começaram a chegar no Distrito Federal no dia 6 e no dia 7 e nós tivemos aquele problema todo, mas não foi, na minha visão, não foi culpa do Anderson. Tá bom, então foi culpa de quem? De quem? De ninguém, aparentemente. Foi um fenômeno que nasceu espontaneamente na natureza sem que nenhum político bolsonarista tenha tido qualquer relação com isso. Aparentemente é nessa direção que o senhor governador Ibanez Rocha está indo, de eximir as pessoas de responsabilidade. E, gente, volto a dizer, durante aquela semana já tinha um monte de coisa rolando nas redes sociais. Daí, o que acontece? O senhor Anderson Torres, vum, vaza, vai para os Estados Unidos. o coronel responsável pela PM, que provavelmente nós vamos falar dele hoje também, tira fogo. Certo? Então, realmente, eles estavam absolutamente tranquilos. Eles viram tudo isso acontecer e deram risada e falaram, então vou tirar férias. Pode ser que aconteça. Pode ser que não aconteça. Por via das dúvidas, ao invés de me precauzir, a ver eu vou tirar férias. Vou para Orlando. Vou para o Brasil. Pode ser que o mundo caia. Por via das dúvidas, eu vou sair daqui de férias e vou fazer de conta que não está nada acontecendo. É a melhor ação. Não. Olha, eu não quero descartar que tenha havido alguma espécie de falha de inteligência até do governo federal que tinha assumido fazia sete dias. Pode ser. Pode ser que talvez tivesse... Talvez o governo tivesse tido que gritar mais alto, que ser mais enfático nos seus... Que fazer mais pressão. Pode ser. mas está havendo, me parece, uma tentativa de misturar todo mundo no mesmo balaio. Governo federal, governo do distrito federal, guardas dos prédios, e todo mundo tem idênticas responsabilidades nesse episódio. Não pode ser isso. repito, todas as iniciativas mais importantes de segurança cabiam à Secretaria de Segurança do Distrito Federal e, portanto, ao senhor governador também. Não venha com essa história de que somos todos iguais e que todos somos igualmente responsáveis por esse resultado desastroso que a gente viu acontecer. Não pode prevalecer essa narrativa, para usar a palavra, comum hoje em dia. Wilson, quer dar uma arrematada nesse assunto? Não, só para acrescentar um detalhe. Assim, isso é história para boi dormir, porque teve, inclusive, site de internet que, na véspera dos atos, foi obrigado a publicar uma carta na sua timeline dizendo que não tinha nada a ver com qualquer tipo de manifestação de caráter golpista. Então, assim, se você tem site de internet que publica um negócio dizendo que não tem nada a ver, aí vem o governador dizendo que houve um lapso, gente, pelo amor de Deus, sabe? Não tem o menor cabimento. Agora, o detalhe dessa história é que o Ibanez agora, com essa manifestação, ele mostrou uma coisa para o Alexandre de Moraes um tanto quanto ele, basicamente, ele, com essa fala, ele deu um fundamento a mais para o Alexandre de Moraes, porque se agora, depois desse período de afastamento, ele disse que não tem nada a ver, que foi um lapso, que não sei o quê, esse tipo de informação confusa dá lastro para a decisão do Alexandre de Moraes de afastá-lo, porque se você não sabe o que está acontecendo, meu filho, tira, afasta-se, decreta-se uma intervenção local e bota quem pode colocar a ordem nessa maluquice, entendeu? Então, é inacreditável que o governador, depois desse período em que ele ficou quieto, assuma com esse tipo de discurso. De novo, amigo, assume a responsabilidade, utilizando um termo bem da rua, amigo, assume o seu BO, você é governador, não tem, ah, porque a culpa é do vento, a culpa é do, é da circun... Meu amigo, não, assume o seu BO. Eu não vou muito longe, gente, aqui na redação, quando a gente sabe de uma função dessa, quando acontece um fato extraordinário, aqui todo mundo sai um ligando para o outro, não, vem para a redação, vem para a redação, porque a coisa vai acontecer, entendeu? Estou cansado de fazer esse cara de plantão aqui de repórter. Gente, é possível que aconteça alguma coisa, toda a equipe está convocada, ponto. É isso, isso é você tratar a coisa com responsabilidade. Agora, o que aconteceu ali foi que o Ibanez Rocha simplesmente ignorou, deixou a coisa acontecer, e digo mais, desde o ano passado, ele estava sendo alertado sobre o Anderson Torres. Isso foi um problema que ele trouxe para o Palácio do Buriti, então ele assumiu a responsabilidade, o risco, de colocar um secretário que tinha vinculação com o governo passado, e que havia fatos, havia esse tipo de notícia. Então, amigo, você teve a responsabilidade, você assumiu essa responsabilidade, agora aguente as consequências. Assume o seu B.O., meu amigo, e aí não vem com essa historinha para dormir de que eu não sabia, de que a culpa era do vento, ou a culpa era da, sei lá, a culpa era dos deuses gregos, sei lá. Inclusive, Wilson, durante a coletiva hoje, ele foi questionado sobre essa relação com o Anderson Torres e disse que naquele momento ele relatou isso, que foi alertado mesmo para não empossar o Anderson Torres como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, mas ele disse que tinha extrema confiança em Anderson Torres, teve uma boa relação com o Anderson Torres quando o Torres era ministro da Justiça e Segurança Pública e que por isso decidiu, ele decidiu colocar o Anderson Torres como o seu secretário de Segurança Pública. E está aí agora tudo o que aconteceu e o Anderson Torres segue preso. de Segurança Pública de Segurança Pública